Oi gente, hoje eu tô assim pra um ar de feliz. Ai meu Deus do céu, não me aguento. Ai eu acho que eu vou chorar de novo. Aí vocês também vão embora, né? Vocês não vão querer me ver chorando todo dia, né? Mas pensa na felicidade da pessoa, né? Ai meu Deus, não me aguento. Gente, ganhei um carro. Meu Deus, é um carro. Ai meu Deus, eu não me aguento, não sei como isso aconteceu, mas eu preciso contar pra vocês, preciso mostrar ele pra vocês, é lógico, né? Ninguém ganha um carro assim e deixa escondido na garagem, né? Meu Deus do céu. Gente, roda de liga leve, freio ABS, tudo, tudo, só não tem ar condicionado, né? Soa pra caramba, mas tudo bem, não faz mal, também não dá pra ter tudo, né? Meu Deus do céu, eu não me aguento de felicidade, meu Deus, eu preciso apresentar ele pra vocês, né? Ai meu Deus, pintura novinha, saiu da fábrica, sabe aquele cheirinho de carro novo? Ai meu Deus, não me aguento, macio, macio, uma beleza pra dirigir, eu tô adorando gente, adorando. Ai meu Deus do céu, não me aguento, eu preciso mostrar ele pra vocês. Ai meu Deus, eu não me aguento, eu vou ter que mostrar, eu sou assim, eu sou, eu não consigo guardar muito segredo, muita coisa assim, eu preciso chegar e já mostrar, né? Eu sou, como se diz, eu sou intensa, eu sou muito intensa, né? Eu preciso compartilhar, assim, participar pra todo mundo da minha felicidade, né? Também tem coisa melhor do que isso, não, né? Gente, tá aqui o meu carro, pintura novinha, tcharam! Tcharam! Ötrolei vocês, né? Mãe, não era, belezinha? Nem trolei tanto assim, é verdade, ganhei, tcharam! Pintura novinha, roda de liga leve, freio ABS, macio pra empurrar, que ó uma beleza, não pra dirigir pra empurrar gente, levinho! Pois é! então não tinha como mais continuar né gente olha isso aqui, perda total no meu carrinho de vão eu fui trabalhar essa semana carregando brita e areia olha o que aconteceu com a roda olha lá olha o tipo do carrinho isso aqui é airbag acho que é que se fala não, isso aqui é amortecedor isso é esse tembom mas não dá né, não dá pra querer a criança já fez tudo o que tinha que fazer não tinha mais como daí eu ganhei de presente do meu marido muito carinhoso, só faltou vir com o top ele chegou em casa e disse comprei o carro pra ti aí eu pensei, pronto, ganhei né ganhei o dia, ganhei o mês aí eu fui lá fora ver tá aqui ó ai meu Deus, mas é isso gente olha só é isso que eu faço olha só a pá tá ali a areia tá aí a brita também só faltava o carro né pra puxar pra dentro e eu vou só que eu primeiro antes eu tenho que ir às catas do Russo né ele tá comigo pra onde foi, querida eu tenho que ir atrás do Russo ele tá sua tarde inteira solto junto comigo e agora ele resolveu dormir daqui gente, o Russo tá muito mais calmo eu segui os conselhos que vocês me deram muitas pessoas me deram conselhos pra deixar ele solto deixar ele assim tirar mais tempo pra ficar com ele e a gente vem fazendo isso há muito tempo incansavelmente né e hoje por exemplo ele passou a tarde toda solto comigo só foi pra fazer não faz isso na minha areia Russo ó mas ele é assim mas hoje ele tava comportado Russo, não faz assim as pessoas vão ah não vem aqui não faz assim na minha areia olha só chega não faz assim pronto ele só queria uma cama bem fresquinha e confortável não é pra fazer assim é pra dizer oi pro povo pras pessoas não, mas ele tá bem calmo agora a primeira arte que ele fez hoje primeira eu acho que ele só descobriu agora que podia brincar na areia fresca bem fresquinha, bem gelada né mas ele tá muito mais calmo claro que ele tem que ficar no canil né porque a estrada é aqui no lago mas ele tá muito mais calmo como eu ia falando e claro que onde tem areia tem cachorro ou gato fazendo arte né com certeza mas ele é um crianção e ele tá muito mais saudável assim a gente vê que ele tá mais calmo ficou mais tranquilo depois que a gente começou a soltar ele bastante né e a Nina ali debaixo do meu carrinho que deu perda total né a Nina e ele estão se dando muito bem já os pequenininhos não se dão bem então eu solto a gente solta os pequenos mas não é tanto né ai achei que tava vindo um carro agora gente então eu vou encerrar o vídeo desculpa se alguém se ofendeu brincadeirinha trolei você mas não se ofenda era só pra fazer a semana ficar mais alegre né se alguém tá tristinho quis só alegrar um pouquinho você aí que tá no outro lado que tem problemas que eu também tenho né mas às vezes a gente fica um pouquinho pra baixo né e a gente só quer uma pessoa que bota a gente pra cima então gente vamos dar umas risadas de vez em quando faz bem também não custa nada cansar a gente cansa tô cansada mas não tô nem aí vou trabalhar mais um pouco e é assim mesmo que a gente tem que levar a vida né um abraço a todos se inscrevam no canal até o próximo vídeo que é amanhã tchau 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 Tchau